Olá, eu sou Regina Marcos, eu sou professora titular do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, Departamento de Fisiologia. O meu laboratório é um laboratório especializado em melatonina, com olhar cronofarmacológico, sou farmacologista, fui presidente da Sociedade Brasileira de Farmacologia, além de outras coisas. O que eu quero contar para vocês hoje é sobre o nosso trabalho publicado dia 3 de janeiro de 2021, onde nós procuramos estudar o COVID, a COVID, essa doença, mas olhando o processo de transmissão do vírus, SARS-CoV-2, e como que a melatonina endógena, melatonina produzida pelo próprio pulmão, nada a ver com a melatonina que vem da pineal, poderia estar interferindo na transmissibilidade desse vírus, na transmissão, na passagem do vírus de uma pessoa para outra. Na realidade, foi o nosso laboratório que recentemente mostrou que o pulmão produz melatonina. Quem produz melatonina no pulmão são células especiais que estão localizadas, que vivem no espaço aéreo do trato respiratório, no espaço aéreo entre o nariz e o pulmão. Respira, expira, esse ar que entra e sai, ele fica no espaço próprio, e nesse espaço existem células que são células vigilantes, que são células que ficam monitorando, ficam vendo o que está entrando pelo ar. Ok, no nosso laboratório nós mostramos e publicamos em 2020, em abril de 2020, que essas células podem, por exemplo, controlar a poluição que entra. Aquelas partículas de diesel, partículas outras que vêm com a poluição do ar, esses macrófagos, esse é o nome técnico das células, que são como Pac-Mans, eles vão lá, comem essas partículas, o pulmão fica preto e essas partículas são expelidas. A melatonina produzida por essas células faz com que haja moléculas na superfície das células capazes de engolir, fagocitar essas partículas. Isso acontece com vários outros patógenos, em várias outras circunstâncias. Então, quando vem o vírus, esse vírus pandêmico, que na realidade passa de um para outro, nós queríamos avaliar se as pessoas sãs, uma pessoa que nunca viu o vírus, na hora que ela respirar o vírus, por que algumas pessoas se tornam portadoras, elas fazem um PCR positivo e não tem sintoma nenhum? São assintomáticas sempre, elas nunca pegam doença. Outras apresentam quantidades de sintomas chamados leves e não fazem anticorpos, etc. E outras não, ficam doentes até, infelizmente, aquilo que nós estamos vendo no nosso dia a dia. Para entender isso, o que nós vamos fazer? A gente queria olhar pessoas sãs, saudáveis. Impossível pegar isso hoje, impossível trabalhar com isso na matéria. Então, nós passamos a usar dados de bioinformática, dados de sequenciamento gênico, mas daqueles genes que estão expressos, que estão funcionando na pessoa, que foram obtidos em pulmões de pessoas normais antes de 2020. Na realidade, muitos até 2019. Pegamos um grupo de dados que vieram da Universidade da Califórnia, São Diego, e um grupo de dados aqui da Universidade de São Paulo, o professor Helder Nagaia, que é nosso colaborador, foi quem forneceu esses dados. Ok. Juntando isso, Pedro Fernandes, que é o primeiro autor do trabalho e é docente comigo no mesmo grupo, e eu, nós começamos a avaliar como é que nós podíamos saber se aquelas pessoas poderiam produzir melatonina. Usamos um índice de melatonina que nós já tínhamos estabelecido, que a gente consegue trabalhar como um índice gênico. Sem ficar complicado, é o seguinte, a melatonina é uma molécula pequenininha, para ela ser produzida a partir de uma outra, eu preciso ter enzimas, caminhos químicos que façam essa produção. O que eu fiz foi estudar esses caminhos químicos e ver se esses caminhos estariam presentes naqueles pulmões. E o que nós vimos é que nós tínhamos uma gama, desde pessoas que não tinham a possibilidade de produzir melatonina, porque aqueles caminhos químicos não estavam presentes, até aquelas que tinham um índice muito alto e, portanto, deveriam produzir alta concentração. Comparamos isso no rato para provar que essa relação gênica e melatonina estava certa, estava certa, e fomos então verificar se isso podia ter alguma coisa a ver com o Covid. Tem muita coisa no trabalho, o importante aqui é dizer o seguinte, o vírus entra por portas. Existem portas nas células do pulmão, na célula que comunica o ar com o sangue, existe uma camada de células que faz isso, e existem portas químicas para o vírus entrar nessa célula que eu já falei, que são as células de defesa. Ok. Quando nós fomos analisar, então, a relação da expressão dessas portas em relação ao índice mel, que é como a gente chama esse índice, índice mel, então o que nós verificamos? Então, quem tinha índice mel alto não expressava as proteínas necessárias para fazer a porta. Então, não expressava madeira, não expressava ferrolho, não expressava parapeito, nada. Então, significa que as portas não podiam existir nesses indivíduos. Então, quem tinha índice mel alto, o vírus entra pelo ar, inspira, ele não tem por onde entrar no organismo, porque as portas não existem, expira e o vírus sai. Então, essas pessoas não têm, mas muitas delas nem apresentam aquele exame do PCR, porque o vírus sai e não está lá mais, então não é uma quantidade, às vezes. Algumas apresentam e deixam de apresentar, mas nenhuma delas apresenta sintoma. Elas são pessoas que não têm sintoma da doença. Mas essas pessoas, quando expiram o vírus, nesse ar que sai do pulmão, quer pela boca, quer pelo nariz, elas estão jogando para o ar uma quantidade de vírus que, se tiver na frente uma outra pessoa que é assim sensível, que seria baixo mel, low mel índice, baixo índice de mel, essa pessoa tem as portas, o vírus chega, abre as portas, entra e vai fazer aquilo que vocês já escutaram de vários pesquisadores. Então, na realidade, essas pessoas seriam transmissoras, que nós estamos chamando de saudáveis, e que, tecnicamente, eu vou chamar de portadoras assintomáticas. Então, elas têm o vírus, mas elas não têm sintomas. O que isso mostra para a gente? Primeiro, do ponto de vista de ciência pura, ciência básica, que é superinteressante, porque essa porta é usada para outros patógenos, outros vírus, até o da influência. Do ponto de vista agora de transmissão, fica claro que, para ter a transmissão, é preciso o vírus sair e passar. Então, o que esse indivíduo vai fazer? Ah, eu estou chamando esse indivíduo do indivíduo que ama o próximo, o indivíduo do coração. Porque esse é um indivíduo que, se ele sabe que ele é transmissor, se eu sei que eu sou transmissora, eu vou usar uma máscara em público, simplesmente para proteger o outro. E essa é uma máscara muito forte. Essa é a máscara que acaba com a pandemia. Vai se usar por muito tempo? Não, a hora que a pandemia acabar, acabou. E vai se usar novamente quando surgir alguma outra coisa de gripe que todo mundo pega. Não precisa ser universal, mas cada cidade tem esse tipo de patologia, está certo? De doença. Aqui e ali, a entrada do inverno, do verão, etc. Então, agora nós vamos ter uma forma, não só de olhar se eu fico doente, mas se eu posso estar transmitindo a doença. E, sabendo isso, eu não sou culpada de nada. Eu sou apenas responsável por usar uma máscara e impedir que isso aconteça. E, sabendo isso, eu não sou culpada de nada. E, sabendo isso, eu não sou culpada de nada. E, sabendo isso, eu não sou culpada de nada. E, sabendo isso, eu não sou culpada de nada. E, sabendo isso, eu não sou culpada de nada. E, sabendo isso, eu não sou culpada de nada. E, sabendo isso, eu não sou culpada de nada. E, sabendo isso, eu não sou culpada de nada. E, sabendo isso, eu não sou culpada de nada. E, sabendo isso, eu não sou culpada de nada. E, sabendo isso, eu não sou culpada de nada. E, sabendo isso, eu não sou culpada de nada.